Salve família, vídeo novo iniciando aí, hoje a gente veio dar uma manutenção na base, cortar um pouco de lenha e eu tô continuando a briga ali, falta bem pouquinho pra nós terminar, eu já dei uma limpada aqui em volta, como vocês podem ver, a base sempre precisa de manutenção, então acompanha aí um pouco do nosso dia a dia e já deixa seu like, tamo junto, forte abraço! Eu vou cortar o, cortar aí o resto da, do capim pra nós forrar em volta e nós já finaliza esse abrigo e esse daqui é o outro, outra abriga aí, esse abrigo vai ficar aqui até quando tiver aqui, é, então, é, eu queria poder, eu tava pensando em já forrar aqui, fazer uma cabana, mas só que a gente tem muito pouco material aqui e eu quero mostrar, é, mais abrigos, eu quero fazer mais um punhado de abrigo e se eu deixar esse material parado aqui, é, até eu juntar madeira nova vai levar muito tempo, é, então não compensa eu fazer, eu, eu deixar parado aqui, parece que já tá chovendo, é, é, então eu vou, é, eu vou terminar ali, só vou fazer o básico, vou desmanchar, vou fazer outro abrigo e vou passando de abrigo a abrigo, é, então acompanha nós aí! Então galera, caiu essa árvore aqui, ó, como vocês podem ver, ela é bem grandinha, então eu já vou serrar ela aqui pra quando nós vim acampar aqui, já ter bastante lenha aí, não precisa ficar correndo atrás, é um serviço mesmo, é, então, vamos lá! Então galera, o tempinho tá bem frio, essa daqui é a nossa, nossa cabana, é, eu tava falando sobre as madeiras, deixa eu mostrar um negócio pra você, que essa madeira aqui, repara que ela tem uma cor bem vermelhada, ela é bem diferente com as outras, é, e as brancas que eu uso, ó, elas estão todas fachando, estão ficando todas fachadas, ó, você vê, ó, aqui ó, já, é, então é sempre bom a gente tá reparando os detalhes, assim, se alguma, algum dia eu precisar de uma madeira bem resistente, é, não vou saber dizer a cor, né, dizer o, assim, é, o tipo da madeira, ainda mais pela cor a gente dá, pra ter uma noção, assim, de qual madeira usar, é, então, aqui já separou, já tem um pouquinho aqui de material, vou precisar juntar muito material pra gente poder fechar ali, ó, pra você ver que cor bonita, essa imagem da GoPro é incrível, aí, galera, olha o colanhão que a gente tá batendo aqui, ó, é, aqui tem, tem a matéria-prima que a gente precisa, Então, galera, eu acho que hoje a gente vai encerrar o vídeo, já já a gente vai embora, é, só pro canal não ficar amorado, porque é parado, eu quis mostrar um pouco a rotina aí, e é isso aí, um forte abraço a todos, e tamo junto, até a próxima! Tchau!